Sim, e só mais uma pergunta relacionada a isso, uma das coisas que o governo americano fez nesse período da pandemia, a gente está falando ali muito mais de 2020 e 2021, eles compraram muitas coisas, eu sou fã do Peter Schiff, então eu escuto muito o podcast dele, então uma coisa que ele estava sempre falando é como o balance sheet, que eu nem sei como é que é em português, o balance sheet da Reserva Federal Americana, do Banco Central Americano, estava aumentando e aumentando, ele argumentava que se antes já estava alto, eram uns 4 trilhões, se antes eles já tinham dificuldade de diminuir, de vender, isso que eles tinham, agora que eles aumentaram, na época era até uns 7 trilhões, como é que eles nunca iriam conseguir liquidar esses assets, então qual é a perspectiva que tu tem com relação ao, vamos dizer assim, o Estado agora, ele é o detentor da propriedade, que isso soa algumas ideias erradas que já deu errado na história. O balanço do Banco Central americano, como todo balanço, tem o lado dos ativos e o lado dos passivos, esses ativos que o Banco Central está comprando, principalmente, principalmente aquilo que ele mais está comprando, são títulos da dívida pública americana, são os tais bônus do Tesouro. Então, e o passivo é o dinheiro que eles criam do nada, que eles criam do nada, que é o que o Banco Central, é a capacidade que o Banco Central tem de criar dinheiro do nada através dessa manobra contábil. Teoricamente, como o Banco Central pertence ao Tesouro, pertence ao governo federal americano, qualquer resultado positivo ou negativo é um resultado do Tesouro americano. Tanto que, ao final de cada ano, o Banco Central americano distribui o lucro que, por acaso, ele tenha conseguido, de volta para o Tesouro, pagas as despesas de funcionamento do Banco Central. Mas, isso é a maneira como se formaliza aquilo que a gente acabou de falar. É o Banco Central criando dinheiro na maquininha, com a impressora, entregando para o Tesouro, de que forma? Na forma de comprar bônus do Tesouro. E o Tesouro pega o dinheiro e gasta. Então, assim, é olhar a mesma coisa que a gente estava falando, não pelo lado das consequências econômicas, mas pelo lado da forma legal com que a coisa é feita. Compreende? No fim, a gente está falando da mesma coisa. Esse aumento do balanço do Tesouro, do Banco Central americano, é a forma que eles encontraram para entregar dinheiro para o Tesouro, que gastou o dinheiro. Sim, tem aquela piada, eu não lembro de quem que é, que se o Estado estivesse administrando o deserto do Saara, em alguns anos não teria mais areia. Acho que também foi o Friedman, acho que também foi o Milton Friedman que disse.